Boa tarde pessoal, estou recebendo aqui hoje as encomendas, as duas rifas que eu ganhei, as duas primeiras que eu ganhei nas rifas Dau com facas, que estão aqui com essas maravilhas na mão, as coriadeiras, aqui que coisa linda, seu Dau, corte finíssimo, as facas bacanas demais, uma alegria imensa, porque quanto tempo eu queria ter uma faca dessa, agora tem quatro representantes, olha que perfeição, olha o acabamento do produto, tem razão de ser procurado, de ser solicitado, olha que parece ser feito com robô, ser humano para fazer isso aqui tem que ter prática, e agora olha aqui, que a minha esposa me deu de dia dos pais, ganhei no número 55, pelo amor de Deus, olha isso gente, olha isso aqui, essa que eu vou segurar, vou usar ela daqui a pouco, vou falar para vocês aqui, olha, é muito mais bonita do que olhar na televisão, é inexplicável, eu estou meio rouco, está ruim para me falar, olha, como disse seu Dauta, olha aqui, faca extremamente fina de corte, gente, olha que detalhe, olha isso gente, que coisa maravilhosa, poucas pessoas tem uma raridade dessa, fora de brincadeira, que é a damasco, perfeita, olha isso, olha aqui, então a gente vai testar o corte dela, é agora, vamos ver aqui como é que fica, essa bicha aqui vai ter serviço, essa camaradinha aqui vai ter trabalho gente, repara, repara só, presta atenção, aqui, meu Deus, pode aumentar a carne no espeto, olha que maravilha, essa cabuquinha vai ter trabalho até chegar a mola de trem, tem uma mola de trem a caminho aí, né, outra obra prima, gente, vocês não sabem como é fazer um churrasco com uma faca dessa, olha aqui, cortando devagarinho aqui, dá para ver os movimentos aí, olha isso, olha só, meu Deus do céu, muito bom, uma alegria total, parabéns para o seu Dauta pelo trabalho, né, que Deus proteja a família Dautas aí, faz faca e faca e põe o rifle aí para nós, eu estou satisfeito já, estou muito satisfeito, obrigado a vocês aí, por tudo.